... dos aluguéis. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Com a economia ainda fraca, o IGP-M nem deve ter tanto impacto na correção dos contratos. Muitas negociações estão sendo feitas em percentuais bem menores ou até sem reajuste para que o proprietário do imóvel não corra o risco de ficar com ele desocupado dando despesa. O impacto direto do IGP-M fica minimizado, só que ele está mostrando um comportamento pior da inflação por fatores que não têm relação com o ritmo do consumo. O que mais tem pressionado os índices de inflação no geral são os preços administrados como energia, planos de assistência médica, combustíveis. A gasolina, por exemplo, subiu 10% no atacado neste mês. O consumidor vai sentir esse aumento, sendo que há possibilidade de os preços subirem ainda mais pela combinação da alta do petróleo no exterior com o dólar mais alto aqui no Brasil. O dólar até deu uma trégua nos últimos dias. O mercado foi influenciado pelo movimento externo e parece já ter precificado um pouco o que as pesquisas eleitorais vêm projetando para o segundo turno. Mas as eleições ainda podem produzir muita volatilidade e o Banco Central tem falado desse risco até para preparar o terreno para uma possível elevação da taxa básica de juros, da taxa Selic. O alerta já veio na ata da última reunião do Copom e veio também hoje no relatório trimestral de inflação. O baixo crescimento da economia, a demanda fraca, continuam segurando os repasses de aumento de custos, inclusive o custo cambial. E o Banco Central até cortou mais uma vez, como nós vimos, a projeção de crescimento da economia este ano para 1,4%. Só que essa contenção dos repasses de custos pelas condições da economia vai até certo ponto. Mesmo que as empresas tentem segurar os preços para não perder movimento, em alguns casos isso é meio automático, é o caso da gasolina, de metais e outras commodities, até alimentos que tem cotação internacional, como é o caso dos grãos também. E o momento é de alta de vários desses preços do exterior, independentemente do dólar. Se fala no petróleo, por exemplo, a 100 dólares o barril. Portanto, além dos reajustes de preços, é possível que tenhamos de encarar aumento dos juros básicos se os índices de inflação continuarem subindo. Boa noite. Boa noite.